Oi, gente! A dica de leitura que eu trouxe é o livro Menina Nina, do Ziraldo. Esse foi o primeiro livro que marcou a minha vida e eu conheci ele quando eu tinha 9 anos e estava prestes a viver a mesma situação da personagem principal. Que é a Nina. Ela perde a avó dela, a avó Vivi, e eu estava prestes a perder a minha, a avó Gessi. Então, meus pais tiveram a ideia de me contar, de me situar no que ia acontecer através da ficção. Então, eu lembro assim da gente saindo da livraria e eu lembro da minha mãe lendo a história pra mim no banco do shopping. E quando ela terminou de ler, eu entendi. Eu entendi o que ia acontecer comigo, com a nossa família, né? Então, sempre que eu fico sabendo de uma criança ou até de um adulto que tá passando ou vai passar por essa situação, eu digo, menina Nina. O livro, basicamente, diz assim, chora, chora bastante. Mas, existem duas razões pra gente não chorar. E são essas razões que dão um quentinho no coração e nos ajudam a lidar com esse assunto tão definitivo que é a morte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho